Boa tarde, Piazada! Tudo bem com vocês? Meu nome é Iago, motorista Uber aqui de Curitiba e vamos falar sobre os ganhos da nossa última semana. Fui bem vagabundo, trabalhei pouco e juntou que é férias escolares e final de mês. Não tinha quase demanda, eu quase não saí de casa. Eu trabalhei no total de 26 horas e 6 minutos só, bem pouco, e fiz 57 viagens. Então vamos lá. Segunda-feira, dia 23, eu fiz 101 reais e 22 centavos. Na terça-feira, dia 24, rodei bem pouco, fiz 55 reais e 57 centavos. Na quarta, rodei um pouco mais, dia 25, fiz 133 reais e 72, uma média legal pelas horas que eu trabalhei. Na quinta, dia 26, eu fiz 88 reais. Na sexta, eu não trabalhei, que foi aniversário da minha avó de 76 anos. Eu preferi ir lá, que eu não sei se ela vai fazer 77. Não, zoeira, brincadeira, meu avó tá bem. Mas era uma reunião de família, eu não... Justamente esse é o intuito, não perder mais reuniões de família por causa de trabalho. No sábado, eu rodei bem, trabalhei legal, então eu tirei 228 reais e 14 centavos. E no domingo, eu não trabalhei. Então, essa semana, eu ganhei 607 reais. Com 900 da semana passada, fechamos um pau e meio. Mas eu trabalhei pouco, essa semana aí vai ser começo de mês, volta às aulas, vai ser melhor. Pretendo rodar mais horas, pretendo ganhar mais. Beleza, pesado? Então, 26 horas, 57 viagens, ficou uma média de 23 reais por hora. Beleza? Essa foi a nossa segunda semana. Terceira semana, vou me dedicar mais, prometo a vocês, vou rodar mais e pretendo fazer vídeos diariamente. Beleza? De resto, tudo de bom para vocês, espero que sejam todos bons. Aquele recadinho de sempre, quer ser motorista Uber, primeiro link, quer ser motorista pop, segundo link, entregador Uber Eats, é o mesmo link, é o primeiro. Tem alguma dúvida, eu vou deixar meu WhatsApp aí para falar. E se eu for a nossa parte, eu vou repir.